Olá Brasil, o Carlos Dias novamente levando para vocês, claro, a filosofia do meu compadre do meu compadre que maravilha, em nome dos trapalhões agora eu trago mais uma digitalização para quem realmente gosta de cultura lembrando antes, você que gosta também de educação procura esse canal aqui, Papo do Saber você vai se divertir a valer com o personagem Cleidson, o meu favorito então não perca aqui, Papo do Saber e agora eu trago mais uma grande fita que eu fiz um carinho muito grande de digitalizar eu trago esse gênio, aliás, o rei do riso que muitos stand-up fazem, mas não sabem que ele criou um homem único no palco então eu trago agora para vocês o aniversário do meu saudoso amigo que está no filme Dudu Cinderelo, também nas plataformas José Vasconcelos vamos ver keep it coming keep it coming keep it coming don't stop it now don't stop it, no don't stop it, no don't stop it, no don't stop it don't let your well burn dry don't stop it now don't give me no reasons why don't stop it now keep it coming keep it coming don't stop it now don't stop it, no don't stop it now keep it coming é pique, é pique, é pique é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Obrigado.